Máquina de fazer sexo, o rei do botadão Vou brotar na tua casa, tu vai ver o que é bom Ela me convocou no telefone, deu um toque Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe NPC size, ele vai te dar um toque Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe Quero gozar na tua cara, mas você tá com nojinho Tem problema não, vou botar só no teu cozinho Vira a aba pra mim, que eu vou botando com força Wendubi, 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 teu cu de porra NPC size, outro patamar geral tá ligado NPC2 tá tocando, se quiser tocar toque, se quiser tocar escuta NPC6 lançou mais homem, caralho, filha da puta NPC6 lançou mais homem, caralho, filha da puta NPC6 lançou mais homem, caralho, filha da puta Ela me convocou no telefone, deu um toque Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe NPC6, ele vai te dar um toque Então toma, vai, sou quebrado de cama boxe Quero gozar na tua cara, mas você tá com nojinho Tem problema não, vou botar só no teu cozinho Vira a aba pra mim, que eu vou botando com força Wendubi, 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 teu cu de porra NPC Size Outro patamar, geral tá ligado NPC God tá tocando Se quiser toca tosse, não quiser toca escuta Tere pensagem lançou mais um, caralho Filha da puta Tere pensagem lançou mais um, caralho Filha da puta Tere pensagem lançou mais um, caralho